Oi, meu nome é Kauana, sou enfermeira, especialista em saúde pública e trabalho na enfermagem há mais de 10 anos. Estou aqui nesse mês de outubro para falar sobre um assunto importante, que é a detecção precoce e a prevenção ao câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres no mundo, constituindo a maior causa de mortes nos países em desenvolvimento. Mas, apesar dessa notícia, é importante a gente saber que quanto mais cedo a gente detecta a doença, o prognóstico e as chances de cura é muito maior. No Brasil, a estratégia adotada para rastreamento do câncer é através da mamografia, um exame realizado a cada 2 anos, nas mulheres que têm idade entre 50 e 69 anos. Isso porque nessa faixa etária, as chances de acometimento pela doença é muito maior. Mas, apesar disso, também é importante a gente lembrar da prevenção e melhorar a nossa saúde ajuda o nosso corpo a responder melhor, a ser mais saudável. Então, adote uma boa alimentação e pratique exercícios físicos. E se você tem qualquer idade e apresenta alguma alteração na mama, procure um profissional da saúde e faça uma avaliação. Cuide da sua saúde. Previna-se. Previna-se.